Música Bem-vindo ao Programa Mundo Reteto. A nossa é bem-vindo e o Programa de Ané a me oferece para te botar informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana de Ané. Então, primeira notícia. Música Ia Mali emana em liman luresinhatmate tamba ataque o seu grupo armado nebe ialigação ao Estado Islâmico. Tuir informação o seu portavoz governo Mali-Hateten pelo menos soldado na em liman luresinhatmate no civil na ingida mate hafoin grupo militante halo ataqueba posto segurança ia norte Mali. Portavoz ne acrescenta número mortal hirakne se provisorio tamba se halohela identificação pamate isin. Relaciona o ataque militar Mali o apoio russi forças internacionais inclui tropas russi França halo ono operação terrestre tamasai uma rode bucatuir insurgentes hirakne. Ataque acontece hafoin elor em torno lúo fulano setembro leuá ziadista lança ataque babaz militar rua ia centro Mali rode hamate soldado na em torno lúrresinhualu. Grupo insurgente nabéhalo ataque iha mali iha ligação social nebe lidera o presidente Sebastián Piñera. Durante a audiencia geral nebe celebra cada quarta-feira iha praça São Pedro ne santo padre russu buca solução ba crise ne de uzi diálogo. Seguo con preocupación quanto está cadendo em Chile me auguro que ponendo fina hau preocupado o situasão nebe apontese a Chile hau heng kata protesto violento ne se iha para liru si diálogo. Continua hallo esforço que dibuka solução ba crise na dificuldade de hirakne ba benestar população que l'hanno generada pelo bem de l'intera população. Presidente Chile Sebastián Piñera suona desculpa tambala taumatan ba situação ne que anuncia reforma social hau heng protesto durante loronglima nebe apontese i a cidade o iu e barricadas incendios no pilha gen resulta civil neng atus rua tolurexencia caneg inclui policia no militar neng limanulu en quanto emarriun rua atus neng atlurexentolo se iha detensão. Piñera afirma catax se iha para o estado de emergência recolha obrigatório no arruca fila militar nebe halosegurança e iha dala público vacuartel vai girar ordem pública segurança no bens tanto público no privado cuidado o dia manifestação ne acontece desde sexta-feira o de protesto contra aumento preço bilhete metro santiago nebe englobe rede o distância do moderno liu e a américa sul nebe tula passageiro riuntolo cadaloron autoridade india limita circulação veículo e a capital nova dele rode combate poluição ar autoridade indiana saiu na regra fono de limite circulação veículos particulares e a dala público liu e a capital india a foi nível recorde poluição nebe provoca crise saúde pública no provoca problemas respiratórios para moradores Nova Delhi sistema implementa a autoridade aplica medida controlo emergência no orden encerramento escola relaciona a nível poluição atingir a nível nebe as liu durante restrição da circulação veículo projetado do governo cidade Nova Delhi liderado do partido AM ADMI rode combate poluição ar ministro cefe Nova Delhi sub moradores ato cumprir regra no motorista táxi no transporte circeiro ato apoio plano governo rode poluição ar ita laia equipe to diminui suar na be causada hus residuos tamba espalha on abafat selo may be ita bele reduce fontes poluição ne iha cidade hanes an iha utar pradas ariana punzat no selo tan ita precisa reduce poluição na be hus veículo iha nova delhi od for dia ma ita no ba ita ni oan se ita tu ir número sapa matrícula impar durante lor sanulo entao fontes poluição ne se menos tamba ne pelo menos se iha diminuição moradores e a capital indiana ne habitante milhão nato suru arres in a caracta e russi cidade ne kodibahe la fal iha cidade selo tamba la uguenta o qualidade ar iha cidade refere emissões industriais veículos pelo ente suci fogo artes idio no raio rajo ne produzo suci construção aumenta acentuadamente e a tempo bailoron rodihamos o crise saudi pública poluição ar iha nova deli no estado norte indiana saem a tempo bailoron banheir agricultor sir iha reza un agrícola sun rai rodihudai fua no produto selo indiz e qualidade ar iha nova deli tu ir medida rossi conselho central control poluição considera pior liu no ultrapassa limite máximo quase dala si dada suci organização saudi mundial nebe divulga iha tinan koutu kata cidad de san ulu iha india considera a nes ansiedade nebe polu i das liu iha mundo tailandia entrega presidencia asean rihungru ronulo bá vietnam primero ministro tailandia prayo chano chá realiza conferencia colectiva hod conclui si mire asean padal atono no res in lima atual chefe governo tailandia ihen discurso expressa confianza kata vietnam se continua lori bloco sudeste asiático sa ir resiang nube sustentável ha ho in nova futuro tailandeses hoto sente orgulho tamba iha tinan e ita estabelece base sustentável ásia e dimensão oi 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 ha confianza kata vietnam se continua total no eficientemente no presidente asean ha desejo vietnam suceso no presidente asean iha tinan oi ho de construi asean ida nebe sustentável ha ho ho him ba oi asociação na sudeste asiático no dar organização regional nebe har iha lorong walo fulano agosto tinan rihun idato si ane nulo ressingito oi principais objetivos ato acelerar o crescimento econômico promove paz na estabilidade regional asean engloba nações sudeste asiático san hulu randesa indonesia malaysia filipinas singapura tailandia brunei mianmar camboza laos no vietnam e tinan rihun ruo nulo asean seis bloco comercial botliu iha mundo lideres sudeste asiático no paizis regional siraseluk participai en cerimonia jantar de gala nebe oferecido husi presidente asociación naso sudeste asiático prayu chang ocha iha tailandia atual primer ministro tailandiano presidente asean prayu cha ocha hateten paizis sudeste asiático kompromete atu asina paktu ida iha fulan febru tinang oin hodi transforma organização regional saih bloco comercial bot de mundo mas que iha demanda fom husi india pode afet apoiar husi sina durante simeira lorontolu lideres asean hengkatek iha tinang ne beli finaliza negociações con parceria econômica regional inclusivo con asa san residen nos participamos iha simeira leste asiático nebe contahou presiden husi autoridade australia china india japão nova jelanda korea sul estados unidos no rusia lideres regional asean participa simeira leste asiático badala son rasing hat iha thailandia right arm over left arm lideres regional asean participa iha kontrol anual simeira leste asiático badala son rasing hat nebe halau iha bangkok primeiro ministro tailande praio chano chá halau comentário iha abertura no turqueda sou primeiro ministro china li ke kyan primeiro ministro japão xin jo abe no primeiro ministro rusia dmitry medvedev mas que iha mensagem de apoio rus e president de estados unidos donald trump may be lideres asean no países regionais observa katak washington ha hu ha menuz nha delegação hodi participa iha reunião anual nha lideres asean heng kata kia simira nha beli anuncia ona akordo provisorio ona parceria económica global abrangente usina san san luresin nha nha be apoiada usina bloku nha inclui estado membro asean plaza china korea sul japan india australia nova zelândia simira leste asiático nudo fórum nha realiz actualmente os líderes nha san luresin nhen simira dahulu que realizou ona kuala lumpur malaysia tina rihun rua lima líderes china korea do sul nord japan enfatiza significado cooperação hó asean han esan me us ide hó disoluciona desafios comerciais the first photo is the official photo participa simira asean plus 3 han muto primeiro ministro chinês liga kian presidente sul coreano mon zen in no primeiro ministro japonês jin jo abe iha non taburi tailandia hó redispute con comércio global no questões ambientais hó atual situação global experimenta mudanças complexas no profundas especialmente desaceleração crescimento económico global desafios fom neb agora dada o que enfrenta a pressão neb se continua a bot tanda cooperação azean plastri se oferece experiência valiosa no força cooperação neb se ajuda a aumentar confiança entre países e region neb o esforço no it de vontade o contribui para responder crescimento econômico global neb la un neb se enfrenta situação complexa no promove crescimento econômico no estabilidade regional no paz mundial líderes os celestes asiáticos destacam importância de a cooperação com a asean plastri também necessário ter resolver desafio comércio global it precisa proteger ordem livre comércio na loria economia mundial háturi hene fat em ato neb ele expande equilíbrio contra atual ha heng kata kasi en plastri se desempenha papel central e recuperação neb conclusão russi parceria econômica global abrazente se contribui para livre comércio no se expande investimento e heres neb han san paz prosperidade ásia leste ha mos fiar kata conclusão russi parceria econômica global abrazente se lo que dala mercado hola lais ha heng kata reunião loren o heng se remete em cooperação protez ordem livre comércio no estabelece base na economia e leste asiático la os det questão comércio do primeiro ministro japonês sinzo abeha teten governo nipónico se promove iniciativa de redução marinha e regiões sudeste asiático no leste asiático totinan rihundru alimanulu arreba Líder dos países-membros ASEAN-SANULU 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 Líder dos países-membros Líder dos países-membros ASEAN-SANULU Líder dos países-membros ASEAN-SANU Líder dos países-membros ASEAN-SANU Líder dos países-membros ASEAN-SANU Líder dos países-membros ASEAN Líder dos países-membros ASEAN-SANU Líder dos países-membros ASEAN-ASAN-SANU Assinado que nação quase atos rua, ato fixo, meta para redução emissões gáses e efeito estufa, cada tina lima. Nébê, se arrugue a novembro, rio rua rua nulo. Nómos, ato impede agravamento, subida, temperatura média mundial, entre graus Celsius, 0,5 graus Celsius, ida. Nébê, compromissos avançados. Rússi participantes, tina rio rua 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 nulo, recém lima. Lá suficientes, rodea impede níveis aquecimento global. Nébê, provoca rússi queima carvão, petróleo no gás. Resultados de aquecimento global, né? Ralo zelo na ben, ramoço e inundação, animal barac mate, tampa bailor na roc, poluição, incêndio, eventos extremos no acidificação oceanos. Cientista, se irá assegurar que, ato combate a aquecimento global, depende da quantidade de emissão de óxido carbono. Cientista alerta que, afinal século, né? Situação se sai atlio, tampa a temperatura se aumenta, bagraus Celsius, no nível táxi, se sai até o metro, ida. Governo Iêmen, no separatista, assina acordo, rodea para a disputa do poder, ia Iêmen-Sul. Governo Iêmen, no separatista do Sul, assina on a resolução ida, rodea encerra a luta do poder, ia Iêmen-Sul. Príncipe Erreiro, Arábia Saudita, Nibê, facilita o processo no Hatedén. Acordo não é considerado a nessa um passo importante, rodea e soluciona a política no conflito. Acordo Iêmen-Sul, que, graças a Maroma Kenyan, negociação aberta entre partido Iêmen, rodea e alcança a solução política, Nibê, se raconta a crise Iêmen. Iêmen-Sul protege Iêmen, rodea a componente Sirac-Nibê, la corribua nessa ideia. Amei Russo, barama Roma, caturai que pensam, mayami, in esforço, rodea rei, catacami sucesso. Sucesso ba nação, no mos, ba povo. Mas que o governo arábia saudita, no grupo separatista, sidak foi informação detalha conaba processo, né? Ma beto ir fontes familiarizada. A Arábia Saudita, atada, acordo, se reforma o governo atual, no nebel, inclui mos, conselho de transição do Sul, durante o governo Iêmen do Sul. Em paz, no conflito do Fon, durante o batismo, a força e coligação do líder da Rússia e Arábia Saudita luta contra o movimento Houthi durante o golpe de Estado com o presidente Abrabo Manson Hadi e a Tinarim do Associação da Rússia. Estados Unidos da América se serviço mutu com o aliado que garante fornecimento petróleo global. Administração Donald Trump e o secretário de Estado do Tesouro Stephen Monsen Rateten o assentou esse serviço mutu com o aliado objetivo à tucompensa perde petróleo o de garante fornecimento petróleo global a forneção nos Estados Unidos o de impedir países que o país bateu petróleo. Governante norte-americano que o assunto não vai enxergar a visita à Índia ou de assurgar o general homólogo. Eu acho que você está consciente de que os Estados Unidos estão colocando sanções sobre a compra de petróleo e armadilhas em armadilhas em armadilhas em armadilhas. Estados Unidos continua a fazer sanção sobre o petróleo dos iranianos. Não é a direção do povo iraniano. Não é realmente a direção do povo iraniano, não é realmente a direção do povo iraniano, não é um problema e não é significante. Questão, isso tem que serão, serão, determina os armas nukleares, mises balísticos, esportador terror, não há serviço a mudo com a minha aliada do Sira, onde é garantizada a oferta significativa do mercado do petróleo e o dinheiro compensa a sanção. Muita conversa com a repórter Sira, o ministro da Finanças Índia, Nirmala Siddharam Niasorin, onde até tem que ter empresa dos Estados Unidos, mas o dinheiro da Índia, também tem que ser um comprador, não é importante, o gás supermalírin, que foi em exportação para a China e a neve atingir a disputação comercial macaz entre Washington e Pequim. Governante Nemos afirma que é o sensível de vez para a necessidade energética Índia, também tem que ser um serviço a mudo com a empresa petróleo estatal Índia, GNL. Empresas Sira e Estados Unidos consideram a Índia, não é importante, comprador gás superrefrigado, a foi em exportação dos Estados Unidos e a China reta um impedimento em relação à disputa comercial entre Washington e Pequim. Presidente norte-americano Donald Trump, fiar cata com o primeiro-ministro Boris Johnson, se resolve o problema do Brexit hoje. Atual presidente Ewa, Donald Trump, Johnson und Armand, não é dura, não esperto, não é uma nem tur, e a posição dos cargos do primeiro-ministro do Reino Unido. Também Trump, a tua confiança total do seu governo britânico, Boris Johnson, resolve o impasse do Brexit hoje. Trump, com o assunto de Nova Iorque, foi em fila dos viajantes em São Paulo. Eu acho que Boris é o cara mesmo para o tempo. Como eu gostei de dizer, eu quero dizer que Boris está com uma boa época. Ele está com uma forte. Ele está com uma boa maravilha. Ele está com uma boa ideia para que a gente goste do mundo da Estados Unidos, a maior economia do mundo, não está? E a gente assume que ele está com uma carga. Então, eu quero dizer que Boris está com uma coisa. Eu gostei de dizer que ele gostei de dizer que Boris está com uma unidade. O que eu gostaria de ver é para Nigel e... A China continua a defender o multilateralismo e o contexto de situação internacional complexa. O primeiro-ministro chinês, o que eu gostaria de defender o multilateralismo e o contexto de situação internacional é complexa. O que eu gostaria de fazer é para o secretário das Nações Unidas, António Guterres, e a Tailândia. O senhor não é membro permanente do Conselho de Segurança ONU, se salvaguarda absolutamente o multilateralismo, o que eu gostaria de defender o sistema internacional, o que eu gostaria de defender o sistema internacional, o que eu gostaria de fazer é para a lei internacional. Se não é pronto, o que eu gostaria de aprofundar a cooperação com a ONU, o que eu gostaria de fazer é para a ONU e atingir a rua toda a ONU com o desenvolvimento sustentável. E a fato é que não é o secretário-geral da ONU, Guterres, até tem cada comunidade internacional, tem que evitar qualquer situação, nem que separa o mundo, não cria o sistema rua, não junta as regras. Guterres, nossa profunda, Liutankatak, ONU elogia a contribuição sinaba multilateralismo no salvaguarda a ordem internacional, o que eu gostaria de fazer é para o Azenar e o Rua Toro Nulo, com o desenvolvimento sustentável no combate à mudança climática. Brasileiro, halo, manifestação, o que eu gostaria de fazer é para o governo, o que eu gostaria de fazer é para o governo, o que eu gostaria de fazer é para o governo, o que eu gostaria de fazer é para o governo. O governo do Brasil deve atuar o leilão de petróleo. O manifestante considera política o leilão de petróleo, se for impacto no meio ambiente. Então nós viemos aqui exigir que a ANP suspenda e cancele os leilões do pré-sal do dia 6 e do dia 7, e que também retire Camamu, Almada e Jacuípe do leilão, porque são os blocos que oferecem altos riscos para abróleos do leilão permanente. O leilão anuncia quarta-feira o objetivo de atuar a transferência direto da empresa para o governo do dólar bilhão em 1,5. O governo do Brasil ainda considera que o leilão se conserva petróleo inexplorado para o bariz bilhão em 1,5. O leilão acontece quando o Brasil enfrenta o derramamento do bot e o leilão barra com a faca de batalha para o impacto no meio ambiente. Iranianos rihunressem ralou manifestação e a antiga Embaixada dos Estados Unidos e a Irã. O protesto ne acontece e a margem comemoração aniversário e jersito irão e da lahat nulo durante o protesto ne, iranianos rihunressem aqui dar o lian-macas que atacam ditu a América, além de necunumos bandera dos Estados Unidos. Sef e jersito irão com para os Estados Unidos, a nesan sakunar nem veneno, nevejou intenção na tua prejuíca irão. Sef e jersito irão com para os Estados Unidos e jersito irão. Poliscairos. O CPIkom. Polisca Elise. Polisca dominance e jersito irão. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei islâmica. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a república também viola a lei. O funcionário público Ida e a província Ache, Indonésia, castigo e a província Ache, indonésia, castigo e a república também viola a lei. e há um risco que acontecem desastres naturais. Filipina, na nação de B, situada em Anel do Fogo Pacífico, faixa no lino vulcão de B, circula em Margem Oceano Pacífico. Instituto Vulcanologia e Sismologia Filipina Resistecatac, e a TINAN Rihung Ida Tuxia, Hito Nulu Resinem, acontecem em Nacdoco, a magnitude Ualu. Ida e a Sul Filipina, a matemar Rihung Walu. Ida, continuam notícias desportivas. Diego Maradona, receita informação, nebe ratete, ni agora, e a condição grave. Olá, quero dizer-lhe que... Legenda da Argentina, Diego Maradona, receita informação, nebe pública, russinho anfeto, zianina, Maradona, e a rede social, nebe ratete, ni agora, e a condição grave. Ex-Jogador Internacional da Argentina, e naqueles que a gente apazina Instagram, cata que agora, e a condição de agnotou, bajo, tranquilo, e a tempo cala. E a loronlima, fulano de novembro, zianina, Maradona, ex-espoja, avançada no Sester City, Sergio Aguero, liu-se rede social, até e ten, deogo Maradona, agora, e a condição grave. Maradona, neuan, zianina, pública informação, ne, tambala satisfação, decisão, Maradona, nebe a cara que faça, e a boa doutor, nebe, e a baima, que, e a ex-ira, no seda, o sítio, que, e a família. Maradona, e a rede de manú, recencia conquista a Copa Mundial, a mutua com a Argentina, e a tina, de um dato, se o aluno, o resinen, sempre, e a tratamento hospitalar, durante, e a tina, barra, que, e a estilo, moris, nebe extravagante. E a tina, de um, Rua Lima, e a nebe ajuda, a ratu, ne a peso. E a rede de manú, a clube, Dorados, Argentina, e a juí, o horazão, e a necessidade de operação, e a entorno, cabaz. Polícia Londres, divulga imagens, agressores, na rua, nebe, alo, assalto, jogador, arsenal. Polícia Metropolitana Londres, se a quarta, ne, divulga imagens, e a CCTV, conaba, agressores, na rua, nebe, alo, assalto, jogador, arsenal, e me, jude, e a motor no aproximo, o zil, onde a companheiro, equipa, o dehalo, ameaça, o turi, coenheira, estaciona, na carreta, e a dalandona, na Inglaterra. Atacante, aponta objeto, croat, padiração, colasina, nebe, hamrig, e a carreta, diur. Colasina, o corajan, responde, bat, e, nebe, alo, agressores, si, alais, alai, e, sifat, inakontecemento. Agressor, na rua, Zorodano, a verno, Ashley Smith, nebe, polisi captura, finalize, rekuine, sekul, padua tentativa, salto, ne, mai, besedau, ketang, castigo. Ida, nema, kronos, programa, mundo, tetung, ite, saur, mal, fila, fal, ya, di, santu, irmai, iadeus.